vida. Sabe, há dois mil anos atrás, Jesus entregou o seu Espírito e ele mudou a história pra sempre. Há dois mil anos atrás, a criação experimentou esse mesmo silêncio que a gente acabou de experimentar. A Bíblia diz que quando Jesus entrega o seu Espírito, houve trevas. O dia em que o sol se recusou a brilhar. Bom, você sabia que no dia em que Jesus se entregou a morte, o sol por algumas horas se recusou a brilhar. A Bíblia diz que o verbo da vida morreu. A Bíblia diz que o Filho de Deus se tornou pecado, invadiu o Hades. Eu queria que você entendesse pra que que ele fez isso? A resposta é muito clara, por você. Por que que Jesus foi até o final e a resposta é muito clara, por você. A Bíblia diz que pela alegria que lhe fora proposta. Qual era a alegria que foi proposta a Jesus a despeito de toda humilhação e de toda dor? Vê você restaurado de paz.